WEDSON FUNKID ROLA COM NOIS SÓ AS MODELAS PANICAT NOIS PEGA SEMP AS MELHORES SELECIONA SÓ AS TOP ASSIM NOIS LEVA VIDA E ELAS QUERENDO EM BOP QUER QUER TIRAR FOTO COMIGO PRA POSTAR NO FACEBOOK OS COMENTÁRIOS ESTORAM E AS AMIGÃO TUDO CURTE PORQUE O NOSSO NAP É MUITO FODA TODO MUNDO PARA E OLHA O MEU TRAJE DA LACOXE É O JACAREQUE TÁ NA MODA Eu tô cheiroso pra caralho, Tchuan Tchuan é meu perfume Nós chega no palé, é tipo com o absoluto E o camarote todo pago, a área vive toda nossa Mas tá maquinado do jeitinho que elas gostam De rende ouve de calmar o consomzão estrandando tudo E pra ficar sussu ao som, do junho de fundão De rende ouve de calmar o consomzão estrandando tudo E pra ficar sussu ao som, do junho de fundão As nossas férias é de luxo, é pra gente, porto segura A firma é milionária, então nós gasta igual os malucos Nós troca de cara toda hora, de veloz e de coroa Se deu 4 e 20 eu vou ficar de marola E as novinhas já deseja, nós e a nossa carreta Me coloca um monte pra ter vida de princesa Nós faz um truque impressionante, elas tão se apaixonando Eu jogo as notas de cem pra cima E elas vêem peixe voando Ando, 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 ando Legenda Adriana Zanotto